Olá pessoal, aqui quem fala é o KadoRiki e hoje pessoal estou trazendo um vídeo um pouco diferente. Bom, não é diferente do que eu mexo, não há histórias diferentes nem nada do tipo, mas eu estou vindo com mais uma creepy pasta de Pokémon. Eu não sei se esse vídeo se encaixaria na categoria de histórias, lendas e creepypastas, porque aliás eu procurei o jogo, na verdade eu não procurei a história, porque a história desse jogo só tem em inglês também, como eu devia ter dito. Mas eu descobri que existe 4 vídeos da jogatina completa dessa creepypasta e eu vou trazer esses vídeos e em vez de eu jogar ou deixar o vídeo para vocês verem, eu vou narrar o vídeo. Como se eu estivesse jogando, mas a jogatina não vai ser minha. Bom, hoje estou trazendo a história da creepypasta Abandoned Loneless, que se for traduzir fica o solitário abandonado. Bom, eu não sei nada dessa história, só sei que essa história envolve um Eevee, Pokémon Eevee, e que dizem que a história que envolve essa creepypasta é muito boa, que é uma história realmente foda. E como os vídeos são um pouco grandes, vocês sabem que eu tenho limite, eu vou falar rápido aqui, eu vou fazer um vídeo da história e um vídeo de conclusões e opiniões próprias, se precisar, se não precisar eu não faço. Bom, então vamos dar início a Abandoned Loneless. Ah, queria falar também que a Abandoned Loneless, ela é dividida em 4 partes. Parte 1, Leaf, que conta a história da menininha, da visão pela menininha. Parte 2, Sorrow, que significa tristeza em inglês, para quem não sabe, eu não sei de quem que conta a história. A parte 3, Red, que conta a história do garoto, porque vocês sabem que tem um jogo de Pokémon que tem como contar a história tanto da menina quanto do menino. Eu não me lembro agora qual jogo que é o certo. E a parte 4, Good Night, que significa Boa Noite. Então vamos dar início a parte 1, Leaf. Bom, aqui começou a menininha, Antinus, ela já foi no... Bom, vamos dar um pause aqui. Ó, ela tem um Eevee. O Eevee tem o nome de Loneless, que é solitário, vocês podem perceber ali. E ó a expressão do Eevee, ele está triste, está bem triste. Então vamos ver. Vamos continuar. Ó os ataques dele. Ele tem Tuckle, Screech, Groot e Nightmare. Por que que toda haki tem que ter esse maldito desse poder Nightmare? Cara, eu queria saber. Por que, né? Beleza. Beleza. Ela foi na TVzinha lá. Ó. You're not went here. Você não é querido aqui. Você não é bem-vindo aqui, vamos se dizer. Legal, já começou bem, já, ó. Beleza. Gol. Olha escrito no chão, Gol. Vá. Não me deixe. Quem que está falando isso, será? Bom, ela saiu numa cidade fantasmagórica, fantasma. Vi. Beleza. Até agora nada. Ó um fantasma ali, já chorando sangue. Can't you do better? Você não pode fazer melhor. Ele acabou de dizer aqui o fantasma. Beleza. Ela não tem nenhum lugar, só uma portinha. Ela brotou numa casa que tem um fantasma chorando sangue. Aqui é... A tristeza... Não, foi mal. Has... He was so alone. Acho que é ele estar tão sozinho, né? Aí, ó. Agora sim, eu falei errado. A tristeza dele encheu os meus olhos. De lágrimas. E não me fez bem. Acho que é... Unhealed. É, não me fez bem. Ou não me fez saudável. E... Ele queria ajuda. Ele procurava por ajuda. I want... Eu procurava por ajuda. I want to help. Hi, so I did. Então foi o que eu fiz. E agora vai falar com o fantasma. É... Ele era tão gentil. Ele tá falando. His smile. His lounge. Significa... Ele era tão gentil. Seu sorriso. Sua risada. E coisas do gênero. Beleza. Ele tá falando de quem? Do Lon... É do... Do Evil. O Loneless. Que era tão gentil. Seu sorriso. Sua risada. Olha ali, pessoal. Um F. Vocês viram aqui em cima. Um F. Um R. Um I. Tem letras ali. Um E. Um N. Um D. E um ponto de locação. Friend? Amigo? Você tá perguntando. Amigo? Puta, véi. Essa música... Muito... Tensa aqui. Bom, pessoal. Pera aí. Eu vou ter que dar um pause aqui. Rapidão. Bom, pessoal. Eu tive que dar um pause ali. Vocês viram? Mas, ó. Voltando aqui rapidão. Você viu? Falou lá Friend. E aqui agora No. Porque não. Então não é amigo. Eita porra. Beleza. Saiu no lugar aqui. Hi. When's He. Bom, veja por você mesmo. Ele falou. Ela saiu na torre Pokémon. Mais um fantasma aqui. Falou muitos pontos de interrogação. Nossa, interrogação. Nada a ver. Aqui o... Esse é o Gary, né? É o Blue. Gary. Não. Don't believe the ghosts. Não acredite nos fantasmas. Corra agora. É, ele falou. Corra agora. Antes que ele pegue você. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Beleza. Agora ela saiu Lavender, velho. Nossa. E tocando a musiquinha querida de Lavender Town no fundo. Beleza. Aqui. É... O que que o fantasma falou? Vou ter que voltar um pouquinho, pessoal. Nós estávamos nos divertindo tanto. Acho que é. Nós estávamos tendo tanta diversão. Você realmente acha que pode nos ignorar? Nos rejeitar, no caso? Não consegue entrar no centro de Pokémon? Que, 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 que. Você vai mesmo acreditar no garoto who bet, who bet, who bet, who bet, try it. Acho que é, traiu, ou... É, acho que seria traiu. Você vai mesmo acreditar no garoto que traiu Loneless. Loneless, no caso, é o Eevee. Pra quem não, não, não lembro. Beleza? Tá. Aí. This is frightening. I want to get out of the nightmare. Isso, ela falou. Isso é assustador. Eu quero sair fora desse pesadelo. Quero acordar desse pesadelo. Os fantasmas não podem vir aqui. Eu queria saber por quê. Oh, Red. Leaf, você está bem? Não. Não, você não está. Corra, agora! Psh! Você tem que descobrir a verdade. É que eu não vi a tempo. Ele falou, you discovered... Ah, beleza. O bicho gemeu pra nós. Beleza. Tem o Loneless ainda. Tudo normal. Bixi, ela saiu num lugar com um clima perfeito. O fantasma, o que ele vai falar? Esse é o único caminho. Como se você tivesse muita chance. Ah, ela ficou travada. Ah, entrou. Beleza. E agora? Truth. Verdade. Bom, começou uma batalha com o Brock. Leader de ginásio. Leader Brock will do to better. Ghosts. Aham, é um Bulbasauro com o nome de Ghosts. E o Loneless. O Loneless usou Tracker. Matou no Critical Hit. É, level 10 pra 12. Treecatch. É um Charmander. É um Charmander. Peraí, Trickett é enganado. Fantasmas enganados. O que que vem agora? Him. Ele. Os fantasmas enganaram ele? É isso? Os fantasmas trapacearam, enganaram. Não sei. Continue. E ele ganhou. E ele ganhou uma insígnia. Vai foda, hein? Vários pontos de exclamação. Quer, 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 quer. É, recebeu o TM39. Olha aí. Fantasmas trapacearam ele. Ele está esperando. Be gone, be gone. Seria, acho que vá, vá ou sai daqui, sai daqui. Mais ou menos assim, pessoal. Beleza. Um guardinha, muito na moita. E ela vai falar com esse guardinha. Ah, ela falou. Sim, esse é o caminho para conseguir a insígnia. Vai em frente. You will perish. Nossa senhora. O nome da fase. Você irá desaparecer. You will perish. Bom, pessoal. Vocês viram ali na fase que também tem bastante erros de cenário, né? Tipo, bugs. Vocês vão perceber. Olha aí em cima do fantasma. Isso é bug de cenário. Vamos ver aqui. Pegue o ar. É, take in the ar. Will you steal. Pegue o ar enquanto você ainda pode. Quer, 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 quer. Acho que isso é no caso respire, né? Tipo, respire o ar enquanto você ainda pode. Seu tempo. Is alms up. Acho que é... Está acabando. Como se fosse acabando. Seu tempo está quase acabando. Beleza. Bug de cenário. Bastante bugs. Vocês estão vendo. Ela não pode passar. Jesus amado. Você vai encontrar a verdade. Você precisa descobrir a verdade. E você se juntará ao Loneless Forever. É, você se juntará ao Loneless para sempre. E irá experimentar o que é ser um fantasma. Acho que foi isso que ele falou. E agora ela enganou o Gary. Eve. Eu abandonei... Aqui. Eu abandonei Eve depois que meu Hot Kate morreu. Os fantasmas me trapacearam. É, os fantasmas me enganaram. Será que foi ele que falou? Naquela hora da batalha? Os fantasmas trapacearam ele? Será que foi o Gary que foi trapaceado pelos fantasmas? Aí eu uso o Time Up. Mesma coisa. Beleza. Já está acabando a parte 1 já. Ela saiu na Pokémon Tower. Ué? Ela não tem saída? É porque está acabando o tempo dela, né? Beleza. Ela tem só o Loneless. E é isso, pessoal. A parte 1 de Abandoned Loneless vai ficando por aqui. Bom, como eu disse, eu vou fazer dois vídeos. Um sobre opiniões e conclusões e o outro sobre o vídeo mesmo, se precisar. Eu acho que não vai precisar de opiniões e conclusões desse primeiro. Porque, ó, vamos fazer um prólogo aqui. Ele, o... Ali, pelo que a gente entendeu, a Leaf estava com o Loneless. Que é o Eve. O principal da história. E o Gary falou que abandonou o Eve. Depois da morte do Hattie Kate. Porque vocês sabem que depois que o Hattie Kate morre. O Hattie Kate do Gary, em Red e Blue. Ele fica... Ele não é o mesmo o Gary. Ele fica estranho, né? Aí ele abandonou o Eve. Porque os fantasmas trapacearam ele. Pelo que eu entendi. E... E ela está... Ela tem que descobrir a verdade. Assim como o Red falou. Ela tem que descobrir a verdade do... Através... Atrás... Por trás do abandono do Eve. Que é o Loneless. Bom, pessoal. É isso aí. Se vocês quiserem ter suas opiniões aí. Fiquem à vontade para comentar. A parte 1 de Abandoned Loneless vai ficando por aqui. Que é a parte Leaf. Nos vemos na parte 2. Que é Sorrow. Tristeza. Até lá, pessoal. Um abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui.